Oi gente, tudo bem com vocês? Isso é um vlog Brasil Isso é um vlog Quanto tempo faz que eu tô precisando Fazer um vlog aqui pra vocês E nunca dá, e nunca dá Hoje eu vou contar um pedacinho Da história de São Paulo Do nosso mundo à brasileira Vou falar de um monumento que tá bem ali Vou atravessar Pra mostrar de pertinho, vamos lá? Pois é pessoal, hoje o Mundo à Brasileira vai falar da história Cada pessoa, cada youtuber participante Vai contar uma historinha, um trecho Da história da sua cidade ou do seu país E eu poderia falar Do pátio do colégio, poderia falar do mercado municipal Que eu adoro Da Catedral da Sé, mas eu quis falar De um monumento Que está no meu bairro, aqui na Zona Sul de São Paulo Estou falando, gente, do Borba Gato Que é essa bela estátua Vou pegar ela de frente pra vocês E que foi alvo Há poucos dias De protestos, né? Mas eu vou explicar melhor Já já pra vocês Eu quero mostrar A grandiosidade Olha como é gigante Esse cara, gente Feito em Mosaico É a coisa mais linda De se ver Essa obra do artista Júlio Guerra Foi inaugurada em 1962 Tem 10 metros de altura 13 com o pedestal Bom, gente Essa parte interna toda Essa estrutura é feita De trilhos de bonde Olha que curioso Argamassa E o revestimento Foi feito com pedras coloridas Vindas de vários lugares do Brasil Exceto o rosto Que ganhou um mármore Vindo de Portugal E essa estátua Propriamente dita Junto com outros painéis E mosaico Que fazem parte ali Da obra Foram alvos Por diversas vezes De vandalismo Aqui na cidade Isso porque Muitas pessoas Não consideram justo Um bandeirante Ser tratado como herói Recebeu uma homenagem Ainda porque Está com uma arma Nas mãos Sabendo que Esse foi um período De extrema violência Onde várias vidas Foram sanadas Aldeias destruídas Indígenas Foram escravizados Mas muitas pessoas Também Defendem Que foi necessário Por conta da exploração Da formação Da cidade de São Paulo Então está aí gente Uma polêmica grande A obra Divide opiniões Alguns gostam Outros não Mas faz parte aqui Da história E eu queria muito Mostrar isso para vocês E o Borba Gato Tem a sua própria máscara Também Sabia gente? Pois é Colocaram um lençol No rosto dele E ele tem a máscara dele Também Acho que tiraram para lavar Porque eu passei aqui Outro dia E estava de máscara Assim Achei tão criativo Achei tão legal É uma forma De quem passar aqui Se lembrar De usar a máscara E é isso gente Na minha opinião É um belo monumento Eu sou super a favor De arte É um monumento Todo detalhado Feito a mão Tem a sua beleza Aqui na região Embora essas polêmicas Fiquem rondando Aqui o nosso bairro Eu conheço a turma contra E conheço a turma a favor Mas eu sou a favor Eu gosto de arte Acho que em beleza Embora não lembre de uma coisa boa Mas a arte tem que ser mantida E você? O que você acha? Só para a gente se localizar Nós estamos na Avenida Santo Amaro Aqui junto a Adolfo Pinheiro No bairro de Chácara Santo Antônio Ao lado de Santo Amaro E Alto da Boa Vista Inclusive Fica ao lado do metrô Alto da Boa Vista Tá bom? Então se você estiver aqui em São Paulo Estiver aqui na região Passa aqui na frente da estátua Para você conhecer E aí você já vai lembrar de mim E vai lembrar desse vídeo Tá bom? Comenta aqui Que eu quero saber se você veio E já que eu estou falando aqui Do meu bairro Gente Estava aqui do ladinho Resolvi Fazer uma visita Para ver a coleção nova Aqui da Vila Pano Que é uma loja que eu amo Meu Deus do céu Vocês vão ver Eu vou mostrar tudo que tem aqui De Natal para vocês Olha É muito legal Né gente? Ai Está tão quente lá fora Ainda bem que aqui dentro Tem um arzinho incondicionado Vou colocar máscara Porque não pode ficar sem máscara Aqui na loja E agora eu vou mostrar um pouquinho Da coleção para vocês Espero que vocês gostem Ai como eu amo Natal Olha que lindo pessoal O que mais me chamou atenção Está na loja Além das guirlandas maravilhosas Porque eu acho que tem que ter guirlanda Que é um símbolo lindo Eu gostei muito desses bichinhos também A loja também Dessa proposta de nichos Onde você pode colocar alguns elementos Então você pode colocar os bichinhos Algum outro símbolo Uma mini guirlanda Entendeu? Você pode criar aí Uma composição bonita Os bichinhos Os bonecos Vieram para ficar Eles podem decorar a mesa A árvore E qualquer cantinho da casa E outro elemento que chamou bastante atenção Foi o xadrez O xadrez Ele está nas roupinhas Dos bonecos Se vocês prestarem atenção Também estão Nas roupas de mesa E também nas louças Tem muitas louças em xadrez Eu achei muito, muito bonito Com certeza que nesse ano Eu vou explorar esse elemento Além, claro Dos pinheiros tradicionais Dos bonecos de neve Trenó, Papai Noel Que isso não pode faltar nunca Em nenhum Natal Então as cores Estão bem tradicionais Eu gostei bastante Do vermelho Do verde E do dourado E muitos elementos Assim Iluminados Muito glitter Luzes O ano passado Eu notei as peças mais foscas Sem muito brilho E agora O brilho voltou Um pouco mais Esse rústico Ele também Tem muitas pessoas Que usam Mas eu notei Que o brilho E o xadrez Trouxeram um glamour Mais uma vez Para esse ano Esse aí É mais um pedacinho Da loja Fica mais profundo Tem algumas louças Tem algumas outras Peças para lavabo Para banheiro E para cozinha Você chega aí Você tem vontade De comprar tudo Eles personalizam também Fazem gravações É bem bacana Tem verdinhos Também Flores artificiais Arranjos Faqueiros Então dá para a gente Curtir bastante Se inspirar bastante Esses nichos aí Achei super curioso E gravei para vocês Cada um Gente É uma cor Sabe É um estilo Esse aí É o azul Aí tem o rosado Tem o branco Tá vendo Então você consegue Ter uma noção melhor De composição Sempre que eu vou lá Eu me apaixono Amei Espero que você tenha Curtido também Adivinhem Se eu não comprei Alguma coisa Não tem como Né gente Vou chegar em casa Vou tomar um banho Porque está um sol Escaldante Aqui em São Paulo Estou assim Fervendo Vou ligar o ar-condicionado Meu Deus do céu Gente O que é isso E aí eu mostro O que eu comprei Tá Coisinhas bem fofinhas Acho que vocês vão gostar Bastante Tanto eu indo embora Já cheguei em casa Já mostro pra vocês Até já Tanto eu vou lá Tanto eu vou lá Tanto eu vou lá